Música A forma como houve a quebra acabou feita do auxiliar da embreagem que é o que aciona de fato o garfo e por fim o rolamento e a embreagem rompendo as redações do cilindro. Bom, e nós tínhamos um caminho natural que é comprar um cilindro novo, que é um custo bastante alto até comparado com as testes da própria embreagem, mas especialmente uma solução de fato que é a recuperação do cilindro de embreagem. Tem esse diferencial também de buscar soluções diferentes e no início em recuperação, manutenção, instalação de freio específico. Então os mecânicos vinham com cilindros de roda, cilindros de mestre de freio, posteriormente começou a vir as embreagens hidráulicas dos carros japoneses. Hidráulica de freio é uma especialidade do Clínio, no caso do Caldão da empresa, que tem essa parte específica de recuperação de parte hidráulica. A parte de vedações são as mesmas compostos. Pode ficar contigo, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser algumas coisas que a gente faz, adaptações para essas questões. Pô, essa peça não tem, não fabrica mais. Mas ela é feita uma avaliação na peça, na verdade. Tem peças que dá para se fazer, isso que foi o caso da sua, tem peças que não dá para fazer. Como a gente já tem conhecimento, a gente sugeriu, no caso do seu, esse reparo. Como a solução que nós adotamos, ela funcionou, está funcionando, enfim, fica idêntico e mais um custo bastante diferenciado, especialmente, na situação que nós vivemos aqui, o prazo diferenciado. Porque essas são peças que, como não é sempre que troca, também não é sempre que você encontra. E sem isso, não dá para andar. Exato, não é. Pode ser uma demanda que você tenha e que pode ser viável a recuperação do seu cilindro, da mesma forma que nós fizemos aqui. Exato, não é. Exato, não é.